Olha só, o Balanço Geral traz em primeira mão a informação de um recordista nacional aqui da região da Grande Florianópolis. Foi o voo feito ontem pela manhã pelo piloto de paramotor, o Ricardinho, o Ricardo Castro. O que acontece? Ele bateu o recorde de voo em triângulo, recorde brasileiro. Ele decolou por volta das 6 horas da manhã de Biguaçu, na Grande Florianópolis, faz um voo em linha reta até Torres, lá no Rio Grande do Sul, e depois também em linha reta ele sobe até Lages e retorna, ali mostra bem nessa imagem, retorna a Biguaçu, 605 quilômetros voando com paramotor. E eu fui pegar informações com um dos professores dele ali, o meu amigo Aguinaldo Nau, também piloto, e o que come lá em cima nesse tempo todo, né? Ele me falou o seguinte, olha, ele levou barras de cereal e ovo cozido. Ovo cozido, barra de cereal, é para depois, tem o pouso dele? O momento que ele chega ali em Biguaçu e, além disso, o combustível que ele utilizou, né? Cerca de 47 litros. Ele levou um galão de 48 litros e gastou 47 litros para percorrer, então, essa distância de 600 quilômetros voando com paramotor. Esse é o momento da chegada dele ontem, às 5 da tarde. Tem o áudio dele ali? Tem a entrevistinha dele, Dani? Se tiver, a gente coloca o momento em que o Ricardinho fez, então, o seu pouso, quebrando esse recorde nacional de voo com paramotor em triângulo. Deixa eu ouvir o que ele falou no momento da chegada, então. Depois de 11 horas de voo, 560 km. É isso, Ricardo? Deu. Espera aí. Vamos lá, vamos conferir. É, 568 voado. 568 km voado. Não, o triângulo deu 568. 568 no triângulo. Voado deu 595.9. Voado 595.9. Atual recorde brasileiro no triângulo FAI. Ricardinho, direto aqui de Santa Catarina, com a sua Flow RPM 2. Show de bola, tudo travado. Mais um piloto Flow aí. Valeu, Ricardinho, de São José para o Brasil, recorde nacional.